Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resta cai de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Chama papá, bota, bota pra chorar É o D.O. Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a resta cai de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até pegar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Puxa papá Puxa papá Estouroja É o D.O. papá É o D.O. papá Puxa papá Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Lida desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, eu vou te dar o meu colchão Caso ou sexim Vou ser carente ou doido pra dar carinho Logo a dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Logo a dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Chama papá É o D.O. Bota, 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 bota Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Lida desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, eu vou te dar o meu colchão Caso ou sexim Vou ser carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad Eu sou a vingança que seu ex merece Meu bem é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte É pra tocar no paredão Alô, Mau Alô, Rafael Avien Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Ela deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama Joga danada pro Deus Pra que fui me apaixonar Ela senta, 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 senta sem sentimento Você não se prepara por essa malandra Puxa! Deu uma tela Toma, toma, toma Não, não, não Se não se prepara por essa malandra Ela senta, 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 senta sem sentimento Você não se prepara por essa malandra Alô, Rafaela Vieira Sábio Record Chama que tá tendo papai Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama Joga, dona da roia Se apaixonado, se prepara por tu combina Se apaixonado, se prepara por tu combina Essa é mais uma do repertório do Leó Vai segurando A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É o meu papai Chama na pressão E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô poeta dos caminhoneiros Luquinha satana O carreteiro estourar Chama papá Alô poeta dos caminhoneiros Luquinha satana O carreteiro estourar Juninho salsicha Que é o Lani Reis Alô galera do Vapor Chama papá Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Portando o chão Recebo uma ligação Alô amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar o pé no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher diz A minha afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher diz Que eu tô na parra Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher diz A minha afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa E a mulher diz que eu tô na barra, tô botando gaia, que eu tô botando gaia Chama papai que é o deão, tô chegando meu amor Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, ó, ó, portando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar o pé num acelerador E eu chegando cedo em casa e a mulher diz que só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando ponta E eu chegando cedo em casa e a mulher diz que eu tô na barra, tô botando gaia, que eu tô botando gaia E eu chegando cedo em casa e a mulher diz que só me afronta, tô botando ponta, que eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra, tô botando gaia, que eu tô botando gaia Chama papá, alô sabia récords, é o melhor do Brasil papá Alô bar, alô barquinha do Oliveira, chama Chama na pegada do D.O. papá Alô bar do Neto, do Verdurão, Júnior Super Mix É, é melhor eu parar por aqui, daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo sou metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Chama papai que é o Deol Pode preparar os currículos que o Deol vai dar trabalho Alô Henrique Alivei É, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta só Deus sabe, eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não querer esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Chama papai, essa é mais uma do repertório do The Eye, nós bota pra atorar, meu irmão Carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se entregar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca, a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração, mal sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Chama papai, é o Deon, é pra tocar no paredão Carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se entregar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca, a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração, mal sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Chama papai, bota o capacete que lá vem pedrado O Deon só chega diferente Puxa na pressão que é o Deon, papai Aqui nós é sem miséria Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Nada contra certinha, mas eu gosto é das errar Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Nada contra certinha, mas eu gosto é das errar Eu sou da putaria e não tô ralendo nada Botada nas safadinha Vem na putariazinha, papai Sabe a recordes é o melhor do Brasil Esquece Alô, Rafaela Vieira, alô, Baldo Chama na pressão que é o Deon, papai Coloca o capacete que lá vem pedrado Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Nada contra certinha, mas eu gosto é das errar Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrar Nada contra certinha, mas eu gosto é das errar É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Nós gosta é das putaria, papai É só botada nas cachorras Botada nas cachorras É só botada nas putariazinha Prepare os currículos que o Deon vai dar trabalho, papai Chama, papai É o Deon Se você quiser A gente fica, mas não se assume Até se ama sem se apegar Até se gosta sem sentir ciúme Se quiser o meu amor Essa é a minha condição Você pode até ganhar Sem prender meu coração Hoje tem vaqueia de piseiro E eu vou solteiro E eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito Eu vou solteiro Eu vou solteiro Hoje tem vaqueia de piseiro Eu vou solteiro Eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito Eu vou solteiro Eu vou solteiro Chama, papai Chama, papai Se não quiser do meu jeito Eu vou solteiro Se quiser o meu amor Essa é a minha condição Essa é a minha condição Essa é a minha condição Eu vou solteiro Hoje tem vaqueia de piseiro Eu vou solteiro Eu vou solteiro Eu vou solteiro Eu vou solteiro Hoje tem vaqueia de piseiro Hoje tem vaqueia de piseiro Eu vou solteiro Eu vou solteiro Se não for pra ser do meu jeito Eu vou solteiro Eu vou solteiro Chama, papai Só um dos corações Esconde o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Só quero sua atenção É disso que eu preciso E é só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que tá tudo bem Meu bem É só ligar chamando É só ligar chamando Me dizendo que tá tudo bem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem É o D.O. Papai Liga me chamando Meu amor Dizendo que hoje tem Muita pretensão Muita pretensão Nós dois no seu colchão Bagunça esse vaqueiro Com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo Um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem É só ligar chamando Me dizendo que essa noite tem Vem moreninha dançar um forró com D.O. Alô minha galera de Rafael Jambê Chama papai Chama papai Chama papai Hoje o circo vai pegar fogo papai E toma, 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 toma Eu já marquei com a galera e hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Eu já marquei com a galera e hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje nós quebra a porra desse motel Eu já marquei com a galera e hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Eu já marquei com a galera e hoje vai ter desmantelo Putaria de verdade, todo mundo fica bebo Vou ligar meu paredão na piscina do motel As mina tudo doida dançando e querendo mel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo vamos quebrar o motel Chama papai que é o Neon Bota capacete que lava em pedrada Toma, 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 toma meu batera Volta bebê Alô Fiat 1 no paredão Jairso paredão, LS paredão Bacia paredão, chama que é o Neon Papai Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A bula até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapa é quem? Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita e manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta bebê Galera da Top Som A dor sabe a recorde É o D.O. papai Chama que é pressa Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A bula até gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita e manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê É o B.O. que é pressão Papá Estourou Alô Baldo Tamo junto, minha jovem Essa é mais uma do repertório do D.O. Puxa, sabe, é recorde, meu patrão Toma, toma, toma Anda falando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que não te dei amor E na primeira oportunidade que vem me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela água e só que fica de frente do pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente Com ela é mais quente, é que ela senta diferente Alô, seu rock da fazenda algodão Chama papai Anda falando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que não te dei amor E na primeira oportunidade que vem me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa, tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela água e só que fica de frente do pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente Com ela é mais quente, é que ela senta diferente É que ela quica diferente Com ela é mais que... Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos teus olhos eu vejo estrela No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ter lá Amar você é tão bom Darum, darum, derarum, 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 derar Alô, paredão, pro palco da União É o D.O., papá Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Eu quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ter E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos teus olhos eu vejo estrela No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ter lá Amar você é tão bom Darum, darum, derarum, derarum, derar Pegada de raquete O D.O. na vó Chama, papá Vem dançar o forró com D.O. É morena É lourinha É ruivinha Me conheceu com o cavalinho a cela Não foi na lida de doutor Mudei de vida pra ficar com ela Só não deixei meu velho marchador De você vou sentir saudade Mas com o tempo o coração cura essa dor Se me amasse de verdade Me aceitaria do jeito que sou Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar Por que vou ter que dizer Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar Por que vou ter que dizer Se é pra escolher você lá vaqueada Amor vai me impedir Amor vai me impedir Se é pra escolher você lá vaqueada Amor vai me impedir Amor vai me perder Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder Chama papá Se é pra escolher você é uma vaqueada, bebê Já me perdeu, viu? É o meu papá De você vou sentir saudade Mas contempo o coração por essa dor Se me amasse de verdade Me aceitaria do jeito que sou Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar O que vou ter que dizer Se quiser me deixar Até logo pra você Não vai me perguntar O que vou ter que dizer Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder Amor vai me perder Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder Amor vai me perder Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder Amor vai me perder Se é pra escolher você é uma vaqueada Se é pra escolher você é uma vaqueada Amor vai me perder 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 Ela passou na minha rua Senta o fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica o fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Vai, senta o fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica o fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Senta o fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica o fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro Chama o papai É o D.O. Me dá o cu 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 Me dá o cu